A gente tenta sempre, é o nosso sonho, quando a gente consegue trazer um garoto propaganda que já gosta da marca, que é o mais orgânico possível, porque aí sim a gente vê a verdade. Então a gente tem um exemplo claro que a gente fez em 2019, foi o lançamento de um jogo de, não videogame, de computador mesmo, que é o Koff Dutch. Koff? Cara, essa campanha foi incrível. Vocês são fãs de Koff Dutch, vocês gostam de Koff Dutch aqui? Nossa, não só gostamos, como também a LTW vai fazer um campeonato, já lançou o campeonato, de Koff Dutch, é um outro jogo, mas é um jogo também. Vocês gostam do universo como um todo. Exatamente, é. O game hoje em dia também é um nicho que está crescendo demais. E aí a gente, em 2019, a gente acompanhava muito algumas pessoas que estavam sempre jogando, a gente via que o Neymar jogava muito no seu tempo de folga, ele jogava muito jogos de computador e tudo. E aí quando a gente levou essa oportunidade para a Activision, que eles, cara, a gente vai fazer o lançamento de um novo jogo, a gente precisa de pessoas que realmente gostam de jogar, que seja uma coisa genuína. Quando a gente levou o nome do Neymar, foi o caso perfeito, ele já era um entusiasta de games. Quando a gente levou essa oportunidade de, pô, vamos lançar um jogo na sua casa, ao vivo, mostrar para a galera como é que joga, tudo. Activision gostou na hora. E aquela campanha que a gente fala, pô, deu muito certo, porque... Deu match. Deu match, né? Esse é o melhor cenário de campanha, quando o personagem que vai ilustrar já vive em si e gosta daquilo ali. É verídico. E é bom para todo mundo, né? Bom para ele, que está ganhando dinheiro fazendo o que ele gosta, quer julgar. Bom para a marca, que acabam tendo entregas orgânicas. E bom para quem está fazendo toda essa intermediação, que somos nós, porque o resultado é sempre maravilhoso. E bom para o público, que vai consumir algo verdadeiro em todos os níveis. É aquela coisa, né? A gente tinha contratado uma hora de diária com ele, ele acabou ficando jogando duas horas e meia. Não, foi incrível, foi incrível. A gente foi para Paris gravar essa diária dessa campanha. E aí ele ficou tão empolgado que ele começou a convidar pessoas para jogarem com ele. Aí foi o Marquinhos, foi o Thiago Silva, foram para a casa dele jogar, participaram da entrega em acordo com a marca, porque ele queria que os amigos estivessem perto para viver aquele momento. Só que no final das contas ele estava trabalhando ali, era uma gravação de uma diária mesmo. Mas a marca ficou super satisfeita porque uma hora que foi contratado ficou o quê? Umas três horas? Foi uma coisa genuína, que ele gostava e aí a entrega foi muito acima. Então a gente sempre procura esse tipo de publicidade, sabe? Quando é real. Então a gente procura ver os talentos que estão bombando e tudo. Cara, vamos ver o que realmente ela gosta de fazer por N situações e a gente tenta levar alguma marca para ela ou alguma publicidade, porque a gente sabe que o resultado vai ser bom. E aí quando o resultado é bom, tem recompra, tem audiência, engaja tudo e dá muito certo. Então a gente sempre procura fazer esse tipo de publicidade que a gente acredita. A gente vai entrar no Menino Ney? Chegamos lá, chegamos lá. Eu ia segurar um pouco mais o Menino Ney, mas eles já contaram do Menino Ney, porque eu vou falar uma coisa para você. Chegamos no Menino Ney. O que eu falei para você das festas? Aqui, olha. Aqui, olha.